Primeiro, vamos lá. Será que tem aqui? É um, é dois, é três e... Uau! Sonho de BBB! Mais fácil que tirar doce da boca de criança é esse programa Fazer Trocadilho com Sonho. Já não aguento mais, mas tudo bem. BBB de fato foi um sonho pra Raquel. Olha que coisa bonitinha, as carinhas pra você viver. Que gracinha, Tadeu! Ó, vamos ver. Raquel, no BBB. Meu sonho é isso, gente. Eu quero entrar nisso aqui, viver isso aqui junto com vocês, entendeu? No meu futuro, eu me vejo milionário, porque eu quero ganhar isso aqui, gente. Aí eu fui no espelho assim, dei dois tachos na minha cara. Tô uma vergonha. Ah, não. E você queria estar aqui, é seu sonho. Meu sonho, Tadeu, você falar, Raquel, minha líder, conversar comigo. Raquel, minha líder? E isso aqui que eu tô vivendo é um sonho. Não só meu, como de toda a minha família. Realizou. Realizou. Que lindo, eu realizei. Realizou. Só não fiquei milionária, mas realizei. Ainda. 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 Calma. Ainda. Calma que vai dar tudo certo. Espero. Tá. Vamos acreditar. Tô acreditando. Valeu a pena realizar o sonho? Ai, valeu super, Ana. Foi o que você imaginava ou foi mais? Tipo assim, muito mais do que eu imaginei, sabe? A gente sai de casa pensando que é uma coisa, chega lá totalmente diferente. Gente, que loucura. É. Eu achava que seria mais fácil. Ah. Só achava, porque não foi. Não, 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 não. Você ainda ganhou um líder. Tem gente que vai lá e fala, ai, eu vou ganhar todas as provas. Chegar lá, não ganha uma. Uhum. Ganhar uma bala. Ganhar do anjo, mas tudo bem, né? Pois é. Mas ganhou o líder. Vamos para o próximo. Esse aqui já é um sonho mais delirante. Um negócio assim com um recheio de fantasia. Uma coisa, uma fanfic. É um, é dois, é três e... Sonhos de memes. Sonhos de memes. Vamos ver. Não é possível. Nossa, o Raquel, se a gente tiver forte lá fora, vai ser tão gostoso isso aqui. Nossa senhora. Vai ser tão gostoso. Vai, tá? Eu ia gostar muito, velho. Calar a boca de muita gente. Aham. Quem é o Pipoca mais seguido? A Isabelle. Isabelle, com certeza. A gente é pra pequena. Que isso? Você vai dar ninja. Será? Vai. Tem que fatigar mesmo. Espero. Será que o Brasil está torcendo pra gente hoje? Muita coisa. Muita coisa. Estou pensando nisso também. Amara. Se a gente não acreditar na gente, quem acredita, Raquel? Não é. A gente tem que acreditar na gente mesmo. Você está coberta de razão. Eu também acho. É sério. Super acreditei. É sério. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que falar. Ah, pra mim. Eu vi um vídeo maravilhoso. Acho que foi a Giovana que falou. Ela achava que se o Michel saísse naquele dia era paredão falso. Eu fiquei esperando o Michel até segunda-feira. Oh, amiga. No meu sincerão. Ah, tudo bem também, né? Você tem que acreditar que o seu grupo é o mais forte de todos. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, quem acredita? Pô. Não, tá certíssima. Eu, hein? Obeira. Mais um. Qual é o próximo? Vamos pra mais um. Eu só sei que eu vou levar um sonho desse embora quando eu for pra minha casa hoje. Amanhã eu vou pra academia. Tá tudo certo. Aham. Tudo certo. Tem? Isso. Tudo bem. Qual é o terceiro? Vamos lá. É um, é dois, é três e já. Ah!